É rapaziada, hoje acaba o primeiro turno do Campeonato Brasileiro para o Atlético. Já enfrentamos 18 times, falta um, falta a equipe do Botafogo. O jogo vai ser fácil? Eu nunca acho que o jogo de Campeonato Brasileiro vai ser fácil. Mas eu acho que a gente pode conversar sobre algumas conclusões que a gente pode tirar depois de jogar a primeira metade do campeonato, né? E eu acho que a primeira delas é que é um campeonato muito longo. Não dá pra você chegar no fim de uma jornada de 19 jogos, jogando contra 19 dos melhores times do futebol brasileiro e ter a conclusão que faltam mais 19 e vamos enfrentar os mesmos times. É muito desgastante por uma temporada que se exige muito por causa das Copas, por uma temporada que se exige muito por causa dos compromissos de viagem, por causa dos treinos. Então, assim, é um apelo. CBF, reavalie o seu campeonato pra gente ver uma competição melhor. Pra gente ver uma competição onde os times não precisem poupar tanto. Pra gente ver uma competição onde os times consigam jogar com força máxima. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Mas vamos falar do jogo, porque, querendo ou não, é um jogo importante pro Botafogo, que busca se estabilizar na competição, mas acho que é um jogo muito importante pro Atlético se manter nessa posição de protagonista, que hoje tá no Campeonato Brasileiro, sabe? Tá doido pra entrar nesse G4. A gente vai ter uma série de confrontos diretos dos times que tão lá em cima da tabela nessa rodada, o que possibilita ao Atlético terminar, quem sabe, até mesmo na vice-liderança. No G6, a gente tá garantido. E pra isso, o Filipão parece querer realmente ganhar o jogo. Vai botar um time que poupa algumas peças, mas também vai querer botar alguns titulares pra conseguir nessa primeira missão no Rio de Janeiro os três pontos e ir com mais confiança ainda pro jogo contra o Flamengo. Lembrando que o nosso começo de segundo turno vai ser um começo muito complicado, onde a gente enfrenta São Paulo, onde a gente enfrenta Atlético Mineiro, onde a gente enfrenta Flamengo. Então, com pontuar contra o Botafogo vai ser mais do que fundamental. Vou mandar um abraço pros nossos patrocinadores, KTO, Evolução Pisos e United Gym, que são empresas que possibilitam a gente estar aqui, mesmo viajando, mas trazendo conteúdo pra vocês. Seguinte, rapaziada. Como eu falei pra vocês, o Filipão vai com uma escalação bem pra frente, assim. Tô entrando aqui no Twitter pra ver a escalação que a nossa querida Monique Vilela postou. De Bento no gol, Orejuela na lateral direita, Thiago Heleno voltando ao time junto com o Matheus Chilipi na zaga e o Abner na lateral esquerda, Hugo Moura e Fernandinho no meio campo junto com o Davi Terães, e o Agostinho Carnobio, Pedrinho e Rômulo. Jogadores como Pedro Henrique, jogadores como Pablo, jogadores como Coelho, acabam sendo poupados. Vamos falar um pouquinho dessa escalação? Que eu acho que começa no Orejuela. É importante a gente fora de casa ter essa mudança de chavinho. Naturalmente, a gente vai ter que ter uma postura mais cautelosa fora de casa. O jogo pode dizer que não. O jogo pode chegar pro Atlético e falar, ataque o Botafogo porque você tem espaço, você tem possibilidades pra isso. Mas o Orejuela é um cara que protege mais aquele lado direito, libera um pouquinho mais o Abner. Eu acho que em alguns momentos o Orejuela, ele traz uma confiança que muita gente não tem nele. Mas nesses jogos que ele precisa ser um pouquinho mais cauteloso, eu acho que o Orejuela, ele entrega. Já entregou contra o Bragantino, já entregou contra o Palmeiras. Times mais qualificados que esse Botafogo. Não garante absolutamente nada, mas na expectativa que o Orejuela vai fazer uma bela partida. Na zaga, uma belíssima surpresa, né? A volta de Thiago Heleno depois de tanto tempo, desde o Campeonato Paranaense, onde o Thiago Heleno se machuca contra a equipe do Curitiba. E aí a gente volta a ter o nosso líder na defesa, né? Eu tenho certeza que o Filipão pensa na escalação do Thiago Heleno, levando em consideração o que a gente vai enfrentar no meio de semana. Ter a liderança do Thiago Heleno, ter a capacidade de posicionamento do Thiago Heleno, ter a capacidade de coordenar uma zaga do Thiago Heleno, não vai ser muito importante no jogo contra o Flamengo. E esse primeiro teste contra o Botafogo também vai ser muito legal. espero que o Thiago volte fazendo uma grande partida, espero que o Thiago volte naquele nível que a gente sabe que o Thiago Heleno pode entregar um nível muito alto, um nível de disputa condizente de um dos melhores zagueiros do Brasil, de um dos maiores zagueiros da história do Clube Atlético Paranaense. Vai jogar ao lado de Matheus Chilipe, então é aquela velha história, né? Quem acaba jogando ao lado do Thiago Heleno acaba sendo beneficiado. O Matheus acho que é uma grata surpresa na temporada, é um zagueiro firme. Muitos acham que existe até uma boa semelhança entre Thiago Heleno e Matheus Chilipe. E assim, em capacidade de construção, eu acho que os dois têm boa capacidade. São zagueiros marcados mais por sua virilidade, podemos dizer assim, mas eu acho que os dois têm sua boa capacidade. O Abner completa essa linha defensiva, deve ser o jogador que a gente vai utilizar mais para fazer a saída de bola, para fazer a transição com mais fluidez. Então assim, acho que é uma defesa que tem uma proteção de área legal, acho que é uma defesa que, para jogar em bloco baixo e sair rápido, é uma defesa muito equilibrada, sabe? O Rihuela e o Abner são laterais defensivamente melhores que Kelvin e Pedrinho, Thiago Heleno e Matheus Chilipe bons na bola aérea. Por baixo também passam muito segurança. Vamos ver como o Thiago volta, né? Agora indo para o meio campo, para a gente ter um meio campo de muita qualidade. Para muitos, o meio campo titular do Clube Atlético Paranaense, com o Gumoura, Fernandinho e Davi Terence. Hugo vem sendo esse ponto de equilíbrio, acho que em alguns momentos, o Hugo vai ter até mais responsabilidades defensivas por causa do Fernandinho, a gente sabe que em algum momento, o Gumoura vai ter que correr para o Fernandinho, e acho que isso está tudo bem para o Gumoura também, não acho que seja um grande impeditivo, ele tem essa capacidade de proteção de área, ele tem essa capacidade de preenchimento de espaços, defensivamente muito combativo, defensivamente muito importante para o time do Atlético, e o Fernandinho começando uma partida. Partida muito boa contra o Atlético Uniense, mas foi só um gostinho na boca. Agora vão ser pelo menos 45 minutos, e o Fernandinho vai ter que entregar, obviamente com a bola, e a gente sabe que nisso o Fernandinho é muito acima da média, a gente sabe que é um cara que vai qualificar muito o jogo do Atlético, tirando muito o jogo da pressão, fazendo com que o Atlético tenha uma transição mais qualificada, tem uma análise muito legal dos primeiros minutos do Fernandinho com a camisa do Atlético, que a gente postou aqui no canal, indico todo mundo a ver, que eu acho que dá para ficar bem claro como o Fernandinho consegue espaço onde não tem, como o Fernandinho consegue encontrar brechas do outro lado do campo, e fazer com que o Atlético chegue no campo de ataque o mais rápido possível. Vamos ver a postura do Atlético, muito por causa do Fernandinho, se vai ser um Atlético que vai esperar mais, ou um Atlético que vai começar a ter uma bola, vai ter uma relação melhor em questão de propor o jogo, sabe, e é interessante como o Atlético vai se comportar, eu pelo menos estou bem curioso, e para completar esse meio campo a gente vai ter o Terence, que vive uma fase belíssima, mas é um Terence que vem se destacando muito em casa, sabe, eu quero ver o Terence fora de casa, onde naturalmente o Atlético fica menos com a bola, como o Terence vai conseguir ser importante, porque o Terence, beleza, o Atlético fica menos com a bola, tem menos condições de ajudar o Atlético, isso eu entendo, mas também vai do jogador buscar alternativas, para que essa bola chegue nele, para que ele encontre espaços, para que ele consiga decidir, como vem decidindo na Arena da Baixada, onde ele vem sendo fundamental, se eu não me engano, já são 16, 15 participações de gol na Baixada, e apenas uma fora. No ataque a gente vai ter Canob pela direita, Pedrinho pela esquerda e Romulo no centro, Canob vem crescendo muito de produção, muita gente elogiou Canob em alguns momentos, que eu não concordava, mas no momento atual, acho que é muito merecido os elogios, que o Canob vem recebendo, vem melhorando muito nesse último terço, vem melhorando na capacidade de encontrar ali, os seus companheiros, vem melhorando na capacidade de gerar situações de gol, sabe, então, fico feliz com a escalação do Canob, é o jogador que também qualifica a transição, é o jogador que facilita, na ida do Atlético ao ataque, e quando a bola chega no ataque, ele está sabendo mais, e melhor, o que fazer, então, é a gente que acompanha todos os jogos, a gente pode dizer que é um movimento, de evolução, de Agostinho Canob com a, camisa do Atlético, Pedrinho que não entra bem, contra o Atlético Goaniense, vamos ver, como vai ser a partida do Pedrinho, em alguns momentos bons, outros momentos nem tanto, e o Romulo, lá na frente, acredito, fazendo esse papel de centroavante, não gosto do Romulo, sendo esse centroavante, prefiro o Romulo, como um ponta direita, mas, como não tem muita alternativa, Vitor Roque, suspenso, Pablo machucado, sobrou para o Romulo, ser esse camisa 9, time que tem condição de ganhar do Botafogo, time que tem condição dos 3 pontos, um time misto, mas uma equipe, muito forte, com os famosos pontos de equilíbrio, Terence um ponto de equilíbrio, Gumoura um ponto de equilíbrio, Abner um ponto de equilíbrio, Davi Terence um ponto de equilíbrio, Canobi um ponto de equilíbrio, Bento um ponto de equilíbrio, jogadores que, independente do restante da escalação, mantém o Atlético muito forte, mantém o Atlético com capacidade de ser competitivo, isso eu acho que a gente pode cobrar antes da partida, depois do jogo, só Deus sabe o que vai acontecer, mas antes eu quero ver um Atlético competindo, eu quero ver um Atlético com um modelo de jogo bem definido, independente de qual seja, é difícil falar agora muito pela presença do Fernandinho, que eu acho que vai ser um game changer, assim, da temporada do Atlético, um cara que vai mudar muita coisa, mas a expectativa é, se o Atlético propor jogo, tem ferramentas e mais qualidade com o adversário para isso, e se o Atlético apostar num jogo de transição, também tem ferramentas e também tem mais qualidade com o adversário, então a gente vai ver o que vai acontecer nesse Atlético Botafogo, o meu palpite, é que a gente vai conseguir fazer um belo jogo, terminar o primeiro turno com 34 pontos, seria o melhor turno da história do Atlético, o melhor primeiro turno da história do Atlético, então vamos buscar esse feito, Filipão vem sendo responsável por quebrar algumas marcas, quem sabe essa aí não é mais uma, valeu rapaziada, tamo junto, é nóis, forte abraço, e aí e aí e aí